No último dia 14 deste mês, o mundo do mangá e anime conheceu, se chocou e chorou a triste história da yokai sedosa acrobata no episódio 7 de Dandadan. Assim como a vovó Turbo, sua história é baseada em uma lenda urbana real. A lenda conta a história de Sara Sara, também conhecida como sedosa acrobática. Essa figura misteriosa surgiu no início dos anos 2000, especialmente nas noites sombrias da prefeitura de Fukushima. Ela é descrita como uma mulher alta com cabelos longos e pretos, vestindo um casaco vermelho e uma expressão que mistura tristeza e terror. Diz a lenda que se você tiver o azar de encontrá-la espiando por cima de uma cerca, é quase certo que um destino terrível o aguarda. Essa figura se assemelha muito a outra entidade assustadora do folclore japonês, Hachaku Sama. Assim como a Kuzara, Hachaku Sama é conhecida por seu imenso tamanho e a habilidade de lançar maldições fatais. Uma das lendas mais aterrorizantes sobre Hachaku Sama envolve Jizo, estátuas protetoras, que são destruídas para assinalar seu retorno. A teoria mais perturbadora que surgiu após este episódio é a ideia de que a Kuzara pode ser uma nova forma de Hachaku Sama. O que aconteceria se Hachaku Sama tivesse escapado de sua área de confinamento, mudando ligeiramente sua aparência, e agora vagasse pelo Japão em busca de novas vítimas. Talvez ela tenha se tornado ainda mais cruel e incontrolável, aparecendo como a Kuzara para espalhar seu terror. A lenda começa com um grupo de amigos ou um indivíduo solitário, que tem a infelicidade de cruzar o caminho de Sarasara. Ela aparece em lugares desertos como parques e trens abandonados, parecendo perdida e pedindo ajuda. Mas cuidado, não se deixe enganar. De repente ela começa a realizar manobras acrobáticas sobrenaturais, como subir em árvores com agilidade assustadora. Aqueles que assistem são amaldiçoados. A maldição de Sarasara é mortal. Após testemunhar suas acrobacias, os azarados sofrem acidentes terríveis, doenças misteriosas e até mesmo a morte. Em Dandadam, a sedosa acrobática foi transformada em uma personagem com um passado trágico e comovente. O episódio que revelou sua história emocionou os fãs no mundo inteiro, mostrando que até os fantasmas têm suas dores e segredos. Foi o momento mais impactante da série até agora. E você, teria coragem de encarar a sedosa acrobata? Se gostou deste mergulho no mundo das lendas urbanas e do anime, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. E deixe nos comentários se você ficou arrepiado com essa história. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri